Olá gente, hoje eu estou na hora em cima da Paulinha para mais um vídeo. Hoje aqui juntinho com vocês. Já deixa seu like, já se inscreve se não for inscrito e deixa seu comentário. Hoje estou aqui para divulgar para você uma casa. Não só uma casa, aliás duas. Se você está procurando, essa é a hora. Vamos para o vídeo? Olha aí gente, você que está procurando uma oportunidade de casa, olha. Já chegou a hora, olha. Quem quiser também botar um ponto de mercadinho ou qualquer coisa, olha aí. O tamanho da casa, enorme. Que eu ainda vou mostrar lá em cima. Que é em cima e embaixo, tem escritura e tudo. Está vendendo aqui, olha. Quer saber do preço? Só entrar em contato no número que eu estou deixando aqui, olha. Na telinha. Você entra em contato e faz sua negociação. Olha aí, olha. Tira o dinheiro aí das caixas e vem comprar. Aqui também, olha. Olha, coisa boa. De primeira qualidade, olha. E ainda tem para trás. Aqui abre? Está vendo, Tito? Olha. Que tamanho, olha. Que maravilha. Está vendo? Só não vou ali porque está chovendo. Olha aí, ainda tem fruta, olha. Está vendo? Deixa eu ir aqui para vocês verem, olha. Depois eu vou mostrar a frente aqui da casa para vocês verem como é bom. Como é coisa ótima. Aqui no conjunto de morcês, gente. Só que já fica já próximo o assunto. Eu vou mostrar para vocês a frente. Então, o dono tanto, troca como vende. Se você ficar interessado, é só entrar em contato no número que está passando aí na tela e falar com ele e negociar. Olha só aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. E eu vou lá em cima. Tem em cima e tem embaixo. Olha esse portão aqui de primeira, olha. Está vendo? Aqui está em paternal. Banheiro aqui. Embaixo também tem banheiro. Olha aí, olha. Lá, enche de primeira qualidade. Está vendo? É o produto aqui, olha. Se interessou, é só chamar. Olha o tamanho disso aqui, olha. Como é grande. Aqui dá para botar várias coisas que você quiser. Um marcadinho, ponto de comércio. Olha só o tamanho. Está vendo? Olha. Tem uma parte aqui. Portão elétrico. Pode terminar. Portão elétrico, olha. Coisa chique. Menino. É 4 por 25. 4 por 25? É. Olha aí, gente. Ele está dizendo que é 4 por 25. Pegar a visão aí, olha. No tamanho. Olha aí. Deixa eu ir ali. Está por aqui, né? Olha aqui também. Aqui tem a porta individual. Botão aqui, olha. Está vendo? Aqui falta terminar só. Um escadinho aqui para subir, olha. Para você ver aqui a visão de cima. Olha só. Já está, já. Caminho andado. Só terminar. Olha. Que visão que você tem, olha. Quando você terminar aqui tem uma visão, menino. Olha. Sobrado, viu? Olha. Está vendo a visão que tem aqui? Dá que você ver o açudo. Olha que coisa mais linda. Mostrar aqui para vocês a visão que vocês vão ter. Quando vocês comparam aqui, olha. Que visão. Então, não perde tempo, menino. Tem que contatar aí com esse nome que eu estou deixando na tela. E já negocia. E ainda chama a Paulinha para tomar um café com você. Você que está procurando uma casa. Um ponto de comércio também. É só entrar em contato. Nesse nome que está passando aí na sua tela. E negociar. Olha que visão, gente. Não precisa nem falar mais nada. Porque com uma visão dessa já está dizendo tudo. Menino do céu. Estou bem. Estou passada. Olha aí, ó. Deito. Aí aqui, ó. Está vendo? Aqui tem um... Eu acho que é... Olha só. A escada. Para descer, ó. Para você descer. Aqui, ó. Escada. Aí aqui, ó. Sala. Eita, aqui é grande, gente. Tem um corredor enorme. Um quarto. Eita, que visão que eu vou olhar daqui. Olha. Menino do céu, que visão. Veio a arara todinha. Eu ainda não tinha subido aqui, não. É a primeira vez que eu estou subindo com vocês. Olha só. Que visão. Que ângulo. Você está vendo a arara todinha, gente. Olha. Está vendo? Aqui de cima. Menino, aqui tem uma visão. Você vê a arara todinha daqui de cima, né? Já. Aqui é um quarto, um banheiro. Tem um material com as cores para terminar. Olha. Um banheiro. Um outro quarto. Um banheiro aqui, ó. Aí aqui... Aí é um quarto já onde eu estava, né? Outro quarto. Outro quarto aqui, ó. Cozinha. E se quiser fazer um banheiro ali, ó. Vai outro também. Da hora. Vê sua visão. Gostei da visão daqui. Olha, gente. Se você está interessado, só entrar em contato. E negociar. Olha aí, ó. Que visão. Menino do céu. Aqui é uma visão que você vê tudo. Olha. Aqui dá para ver onde tem a igreja, ó. Tanto tem a visão da frente, como tem a visão de trás. Dá para ver a arara todinha, olha. Aí aqui é o que é um banheiro, né? E eu faço outro banheiro aqui, né? Olha só o pé. Me frustrou no nariz. Então... É só... Tirar o dinheiro do banco. E comprar. E reformar aqui em cima. E... Que chique. Olha só. Bom demais, gente. Menino. Gostei. Olha. Primeira. Chama. Vocês viram a visão, né, gente? Então, chama aí. No WhatsApp. E entre em contato e negocia. Vocês viram a visão, né? Que tem aqui. Olha aí, ó. Que coisa. Pega a visão aí, gente. E só. Olha. Eu vou só mais mostrar mais uma vez direitinho. Para vocês não terem dúvida. Olha aí o teto. Esse aqui é o teto brasileiro. Que tá subindo. Coberto. Mas você pode mudar, né? Fazer do seu jeito. O acabamento. Olha só. Eita. Menino. Que coisa extraordinária. Esse mais dinheiro. Quem ia comprar era eu. Vou morar aqui em cima. Não era nem vocês. Era eu que ia comprar. Deixa eu descer aqui. Tá vendo o potão individual. Você desce aqui. Já tem um potão individual. Ali é separado. Olha só. Quem tivesse dinheiro. Eu tava dizendo. Quem ia comprar era eu. Não era nem o povo. Deixa eu mostrar aqui a frente. Pra vocês verem da rua. Da chegada. Da saída. Aqui de frente tem uma oficina. Olha só. Tá vendo gente? Lá em cima onde eu tava. Olha. Ali já é o açude. Vocês estão vendo ali já é o açude. Aí só que já chega na principal. E aqui de frente tem uma pracinha. Bem legal pras crianças. Você que tem filho. Tá vendo? Olha ali. Essa daí é onde eu tava. A casa que está venda. Tanto venda como troca. Só você negociar. Vai vendo? Olha aí. Que chique. Tem um pezinho de pau aqui na frente. De árvore. Olha aí gente. A pracinha. Aqui que você vai ter. Subindo pra ali. Você chega lá em cima. No Corrado Gado. Essa daqui vai dar acesso lá em cima. No Corrado Gado. Da segunda-feira. E a morcinha lá em cima. Aí vira e já sai do outro lado. Aqui é uma pracinha. Que você vai ter para as suas crianças. Olha. Se divertir. Que a casa já é ali. Você tá vendo? E aqui é a pracinha. Olha aí. Que legal. Canto bem calmo. Aconchegante. Não é rua. Barulhenta. É um canto calmo. Olha só a pracinha. Para as suas crianças se balançarem. Olha a visão que você vai ter. Do açude. Sem falar gente. Que lá em cima tem uma visão extraordinaríssima. E aqui você também vai vir e vai caminhar. Vai acordar de manhã. Vai fazer o que? Já vai caminhar nessa pracinha. E chega já ali ó. De frente da sua casa. Que bom né? Olha aí ó. Que visão extraordinaríssima do açude. Olha. É só você não perder tempo gente. Não guarda esse dinheiro. Se você tá pensando em investir. Invista seguro. Invista aqui em Arara. Porque aqui é um canto maravilhoso. Calmo. Tranquilo. De se morar. Olha aí ó. Tá vendo gente? Tá a administração muito boa do prefeito. Olha só. Que coisa. Pracinha. Em frente da casa tem uma pracinha gente. Então é isso aí ó. Chama. E entre contato no nome que eu tô deixando aqui. E faz. A sua negociação. Tá gente? Quem sabe que você. Não vai ser o novo proprietário dessa casa que eu tô divulgando hoje. Então gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que vocês sejam o novo proprietário dessa casa. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.